E aí não vou dar olho na tua, não vou me吰 se fi aša Livre a salve as famílias, da a tu vai voltar de volta Eu urei zá ok, tamento pada, pai pleca que eu me bou lins de emponboro, eu Venezia am contestant con vou E aí não vou dar olho na tua, não vou me�しょう Eu quis zá ok, taceutical ako na vileza, dom Quem é bom 18 de santa do voca É Maicon